Olá a todos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conferência desse ano. Eu sou Lucas Marchiori e vou ter o prazer de moderar esse painel agora para a gente conversar um pouquinho sobre o setor de infraestrutura. Então, para isso, gostaria de chamar ao palco aqui, excelentíssimo ministro dos transportes, Renan Filho, por favor. Também gostaria de chamar ao palco Marcelo Guidotti, CEO do grupo Eco Rodovias. Gostaria de chamar também Miguel Setas, CEO do grupo CCR. Senhores, por favor. Bom, pessoal, novamente, muito obrigado a todos pela presença. Em nome do Banco BTG Pactual, obrigado a todos aqui os panelistas pela participação. Ministro, vou logo já passar a palavra para o senhor, acho que todo mundo está querendo te ouvir aqui. E para levantar a bola um pouco, o senhor com o seu time apresentou algumas semanas atrás o que que é o plano do Ministério, o que é o plano do governo para o setor de transportes para esse ano, inclusive com algumas metas até de mais longo prazo. Se o senhor puder resumir o plano para a gente, o que a gente deveria prestar atenção, já seria um bom começo. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Lucas. Queria saudar aqui o Marcelo e o Miguel Setas também. Agradecer a oportunidade de participar aqui deste debate ao lado dos senhores. Mas dizer que o governo federal, ele compreende que o fundamental para melhorar a infraestrutura, garantir ganhos de logística, Lucas, ganhos de produtividade a partir da melhoria da logística, é fundamental que a gente some esforços com a ampliação dos recursos públicos, o que foi promovido pelo governo por meio da PEC da transição e será sustentado pelo novo arcabouço fiscal, o que implicará no investimento da ordem de R$ 75 bilhões em quatro anos contra um investimento da ordem de R$ 23 bilhões no período imediatamente anterior, que foi um investimento baixo para o Brasil e para as necessidades do país. Mas, além disso, a gente precisa ampliar os esforços da iniciativa privada nessa relação com o governo. Por quê? Porque, obviamente, todos nós sabemos que o investimento privado tem um volume maior do que os investimentos públicos. E se direcionado a áreas onde a externalidade é muito positiva, como, por exemplo, ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, isso tem uma sinergia muito grande com o ganho de produtividade para o país. Na minha opinião, tem muitas visões quanto a isso, mas, na minha opinião, duas coisas são fundamentais num país como o Brasil para ganhar produtividade. Uma é a melhoria da educação, que é uma coisa quase que geracional, complexa, e o Brasil vem há anos ampliando o investimento em educação e com dificuldade de ter o mesmo resultado em ganho de produtividade. Mas, do outro lado, o segundo investimento mais importante para ganho de produtividade na economia de maneira geral é a logística, porque ela influencia em todos os outros setores produtivos. De maneira que ampliar o investimento privado é importante. Por que a gente coloca isso? O Brasil faz concessões de rodovias, de ferrovias há mais tempo, mas, sobretudo, de rodovias há muito pouco tempo. Nós começamos ali no final da década de 90 e fizemos muito poucas concessões, aproximadamente uma apenas por ano. Nos últimos quatro anos antes do nosso governo, foram feitas apenas seis concessões rodoviárias, uma e meia por ano. Qual é o problema disso? E eu tenho feito um diálogo muito grande com o CCR e com o Eco Rodovias. O problema disso é que conceder um trecho rodoviário por ano não dialoga com a necessidade da nossa infraestrutura existente, muito menos ainda com a necessidade da nossa infraestrutura. Então, a gente tem duas abordagens no âmbito dessa relação público-privado, da atração do capital privado. Um é otimizar os contratos existentes. O Brasil, além de fazer pouca concessão, fez muita concessão desequilibrada, por vários motivos. Houve uma curva de aprendizagem muito clara ao longo dos últimos anos. Então, mais ou menos aqui, como disse o André agora há pouco, em determinados momentos o Brasil quis esclarecer qual era a taxa interna de retorno, sem ouvir muito significativamente o mercado. Em outros, o Brasil quis fazer uma estimativa de demanda de tráfego superior ao que era evidenciado na prática. Num terceiro momento, dava um papel mais relevante do que o BNDES é capaz de suportar. Em um quarto momento, teve dificuldade para elucidar os investimentos pela crise da engenharia nacional que o país viveu, especialmente nesse período pré e pós-lava-jato. Isso trouxe extremas dificuldades para os contratos. Razões pelas quais, desses 20 e poucos contratos que o Brasil fez em mais de 25 anos de concessões, a gente tinha uma boa parcela deles desequilibrados, o que a gente chama lá de ativos estressados. Negócios que, em tese, seriam bons, mas que estavam com investimentos represados há muito tempo. Lá em 2017, tentou-se a lei de relicitação e a lei de relicitação, a despeito de ter sido uma inovação interessante, eu presumo que Mansueto acompanhou, foi ali no governo Temer, foi editada uma medida provisória. Ela era uma iniciativa interessante, uma tentativa de resolver os contratos desequilibrados, só que, na prática, ela se transformou em uma lei inexequível. Nenhum desses contratos conseguiu mesmo ser relicitados. Houve mudanças também no Congresso e terminou, o que saiu não era exatamente o que entrou e aquilo não permitiu a solução para os contratos estressados. Nós estamos tentando fazer isso da maneira mais moderna que há no mundo hoje, que é o consensualismo. O mundo já compreendeu que a litigância é cara, seja ela administrativa ou seja ela no judiciário. E o Brasil, aqui para nós, é um especialista em litigar. E litigar demora. Está aqui o ministro Nelson Jobim, que conhece bem o que significa uma disputa, ou no âmbito administrativo ou judicial. Então, a gente, no consensualismo, no TCU, nós estamos encontrando caminhos alternativos à lei de relicitação. Relicitação, eu chamo lá no Ministério dos Transportes, que ela virou uma placa numa gaveta. E estão em relicitação esses contratos. Tá bom, coloque eles aqui nessa gaveta. Mas, do outro lado, o que significa para o cidadão? Significa um aumento de tarifa, que a lei permite, mesmo pequeno, que não resolve o contrato, e significa até a obra ser relicitada para seus investimentos. Então, relicitação se transformou, na prática, a despeito de uma ideia interessante, num eufemismo para a obra parada. Mas obra parada aonde no Brasil? Obra parada na subida da serra no Rio de Janeiro, na duplicação da Eco 101 no Espírito Santo, sujeito sai de São Paulo em pista dupla, com dificuldade. Sai daqui, dupla, tripla, e sai com dificuldade. Sai pela 116, sai pela 101, aqui é litorânea, 101, tem mais algumas dificuldades. Para virar para o Rio de Janeiro, passa ali na Serra das Araras, entra no Rio de Janeiro já com muita dificuldade, mas em pista dupla. Aí, quando passa o Rio de Janeiro, que chega no Espírito Santo, aí vira pista simples. Porque lá tem um contrato onde não foi feito o investimento. Então, para acessar o Nordeste, ou o cidadão vai aqui pela 101, ou vai pela 116, por exemplo, que é uma outra rodovia paralela a ela. E a 116 também com outras dificuldades, com contratos parados na Via Bahia. Uma das principais rodovias turísticas para o Nordeste brasileiro, que liga. Rodovia tão importante que é capaz de interligar Porto Alegre até Fortaleza. Então, você imagina que país continental é o brasileiro e ela tem um trecho ali na Bahia, exatamente, quase no meio dela, que tem um contrato desequilibrado. Contrato desequilibrado na BR-163, que é a principal vertente de exportação. Essa é da CCR, essa outra é da Eco, as aqui presentes. Por isso que eu estou citando como exemplos. A CCR tem uma na BR-163 ali no Mato Grosso do Sul, uma das principais vertentes de exportação do Brasil. Quem acompanha exportação, o André estava falando um pouquinho aqui sobre isso, sabe que o Brasil vem crescendo em volume de carga, vem ampliando o seu protagonismo internacional como o grande país que garante a segurança alimentar do planeta. Isso vem ajudando a gerar superávit na nossa balança comercial, que se aproximou agora da ordem de 100 bilhões de dólares no último período, no ano de 2023. E o Arco Norte, mesmo em meio a tantas dificuldades, vem exportando essa produção crescente, porque Santos não suporta mais. Quem é de São Paulo sabe que para exportar todo esse crescimento de produção não daria. Então, o porto de Itaqui já está se aproximando da exportação de 30 milhões de toneladas de grãos. 30 milhões de toneladas. Se for olhar isso internacionalmente, isso é mais do que a produção de quase todos os outros países do mundo. Soja. O Brasil é o maior produtor de soja, o Brasil é o segundo maior produtor de milho, vai virar o maior exportador de milho agora do mundo. Então, a infraestrutura precisa acompanhar isso. A gente tem que resolver os contratos antigos. Eu falei um pouco para o presidente Lula sobre isso. Falei com as companhias. Por exemplo, aqui nós temos muitos empresários, economistas. Do que adianta você licitar na margem, onde, em tese, pelas regras econômicas, a rentabilidade marginal é sempre inferior? Aí a gente tem que conceder na margem, dado que o que já foi concedido anteriormente, com uma atratividade maior, está desequilibrado. Qual a chance disso dar certo? A probabilidade de dar certo, você fazendo a mesma coisa, é muito pequena. Então, nós alteramos o que estava sendo feito e estamos reequilibrando esses contratos. A gente acredita que a otimização dos contratos vai gerar um investimento superior. São 14 contratos. Eu citei alguns aqui. Tem outros. A Rodovia Fluminense, no Rio de Janeiro. A Regis Bittencourt, que todo mundo conhece. A Fernão Dias, que todo mundo conhece. A Transbrasiliana. Todas elas rodovias fundamentais para o desenvolvimento nacional. Com a otimização desses contratos, a gente estima mais de 100 bilhões de investimentos no curto prazo e mais rápidos do que em leilão. Porque o leilão, você faz o leilão hoje, mas os investimentos só começam mesmo ali a partir do terceiro ano. O ciclo grosso de investimento é entre o terceiro e o décimo ano. O ciclo de sete anos de investimento pesado. Só que a otimização de contratos tem compromisso, o Eco, CCR e todos os outros, de fazer o investimento já. Porque o investimento, ele estava no contrato anterior, mas pelo desequilíbrio ele não teve condição de ir adiante. Então, o investimento começa já. As empresas já têm projeto. As empresas já têm licença ambiental para muitos trechos. E as empresas já conhecem a região. Então, essa ideia, ela é interessante porque permite resolver o problema do passado e trazer todos os contratos para um padrão novo atual. Esse padrão novo atual, a gente acredita que vai facilitar a fiscalização, o acompanhamento, tanto do TCU quanto da NTT, para o bom cumprimento, por um lado. E, por outro lado, vai dar muito mais clareza às empresas, às concessionárias, para que elas tenham também o seu faturamento, realizem o investimento e tenham um resultado positivo naquele contrato. Eu tenho percorrido o mundo aí afora. Queria contar uma história que eu ouvi, por exemplo, de Brisa. Brisa é uma grande concessionária portuguesa. O André falava aqui há pouco desse período que o Brasil tem uma grande oportunidade e tem mesmo. A gente tem os projetos mais atrativos do mundo. O Brasil já atrai muito capital internacional e eu fui conversar com as concessionárias no exterior para dar uma olhada no pensamento do que eles estão fazendo. Muitos países com dificuldades. E aí eu ouvi da Brisa, que é a maior concessionária portuguesa, que tem concessionárias nos Estados Unidos também e em outros países, que eles disseram que viveram uma crise danada e tiveram que se desfazer de uma parcela da empresa. E a parcela que eles se desfizeram foi 20% que eles possuíam na CCR. E eles estão tristes. Acho que foi em 18, seta, foi em 18? Foi em 18 que eles se desfizeram das ações da CCR. E de 18 para cá eles estão supertristes, porque nenhum investimento no mundo de Brisa é tão rentável quanto a CCR. Então, você imagine que o Brasil garante investimentos rentáveis, mesmo em meio a algumas dificuldades específicas de alguns contratos e nós estamos trabalhando para otimizar. Serão 14 contratos otimizados. E a gente espera fazer 35 novos leilões. É uma meta muito arrojada, muito ambiciosa, que eu tenho inclusive conversado com o mercado, porque nós temos que discutir crédito, nós temos que trabalhar pelo cumprimento do arcabouço fiscal e ter um ano exitoso para manter ancoradas as expectativas do mercado a fim de continuar derrubando taxa de juros, para facilitar o investimento em infraestrutura de longo prazo. Acho que essas questões são muito relevantes, mas a participação de todos é importante. Por que o Brasil precisa fazer mais leilões? Porque fazer pouco leilão não dialoga com a necessidade da nossa infraestrutura. Se eu fosse aqui ministro dos transportes para fazer um leilão rodoviário por ano, eu poderia até sair dizendo, fiz esse leilão, aquele e aquele outro. Entretanto, isso não dialoga com a necessidade da infraestrutura nacional. A gente precisa ampliar o esforço a fim de oferecer ganhos logísticos para ganhar competitividade. E ganhar competitividade em logística para um país exportador como o Brasil é bom para o mundo inteiro, porque não ganha competitividade só a gente, ganha todo o planeta. Porque se o que a gente produz entra como um insumo na produção de muitos outros, se esse insumo entra mais barato, mais competitivo, certamente ele espraia competitividade para todo lugar. Por isso que tem investimento da China em energia, por isso que o PIF, agora numa organização realizada pelo Fundo Pátria, colocou investimentos agora pela primeira vez no leilão de rodovias do Paraná. Isso é bastante significativo. E a gente tem um hall de 35 novos leilões novos para os próximos anos. O ano passado, nós fizemos três leilões, três. Eu gostaria de ter feito quatro, mas consegui publicar quatro editais, mas consegui fazer três leilões. E um deles deu deserto, que foi o leilão da 381. Nós estamos reorganizando para levá-lo a leilão nesse segundo ano novamente. A gente deseja fazer 13 leilões esse ano, que daria 15 leilões em dois anos, para enfrentar o desafio de ter uma meta de fazer mais 20 leilões nos dois últimos anos do governo do presidente Lula. As concessionárias, elas olham para mim assim, elas já se sentem um pouco com muita coisa para fazer. Por isso é que a gente precisa atrair também novos players, mais investimento, capital internacional e fortalecer os players que nós temos, inclusive trazer alguns de volta para o mercado. Mas, por exemplo, CCR Eco sabe que um grande player internacional espanhol que está no Brasil é Arteres. Arteres tem quatro contratos desses em otimização. Arteres estava proibida pelo conselho, pelo seu conselho diretivo, de investir no Brasil. Por conta dos desequilíbrios dos seus contratos. Com a otimização dos contratos, ela vai ter uma autorização para investir 40 bilhões de reais nesses quatro contratos. Então, assim, uma média de 10 bilhões de reais por contrato e mais a possibilidade de Arteres retornar ao mercado. Então, esse ano, a partir de abril, nós começaremos com os leilões e com a possibilidade de termos ali um leilão a cada mês. Nós modificamos, fizemos a quinta etapa. A quinta etapa visa ter mais tecnologia, ter modicidade tarifária, mas com a garantia do investimento, aporte dentro do próprio projeto, sem outorga em rodovia. Outorga em rodovia não tem muito sentido. É melhor que, ao invés do Tesouro, receber a outorga. A outorga se transformar em um aporte para garantir os investimentos no próprio projeto ou para garantir redução de tarifa para o cidadão adiante. Então, essa modernização foi importante. Nós estamos estimulando o free flow como maneira de agilizar a vida das pessoas, de reduzir a emissão e de reduzir também no médio prazo a necessidade de praças e de mais investimentos. Esse é o caminho também que o mundo tem percorrido. E temos leilões de todas as maneiras. Leilões mais para empresas concessionárias, leilões mais para construtoras, leilões para fundos de investimento. Eu acho que aqui, essa reunião no BTG é muito importante. Eu já fiz algumas dessas e estou aqui hoje porque eu queria colocar o seguinte. Quem é que vai organizar a vinda de recursos, por exemplo, dos fundos soberanos? Como eu disse aqui, o da Arábia Saudita, o de Singapura, que são talvez hoje os maiores detentores de volume de recursos para investimento e não encontram mundo afora projetos com taxa interna de retorno de 9, de 9,5, de 8,8, de quase 10. Aonde tem projetos com taxa de retorno desse tamanho no mundo? Só que o governo chegar lá na Arábia Saudita para dizer que tem esses projetos é muito importante. O presidente Lula fez isso, eu fiz isso, o Rui, que vai estar daqui a pouco aqui, fez isso também, mas a linguagem que esse fundo conhece é a linguagem do mercado de capitais. São vocês que têm que colocar para eles o seguinte. Olha, você tem projeto com taxa interna de retorno a 10 aonde no mundo? Você capta no seu fundo com quanto? Porque eu capto aqui no Brasil, agora 12,5, é 12,5. Eu capto a 12,5. Você capta quanto aí? O cara capta 2%, a 1,5. Então, trazer para colocar num projeto com taxa interna de retorno é 8, é muito relevante. Teve fundo desses soberanos que perdeu o capital, perdeu o volume de capital pela falta de bons projetos. Então, eu queria finalizar para a gente fazer aqui um diálogo, para aproveitar a oportunidade, porque eu quero também ouvir aqui do Marcelo, do Miguel, Lucas, para finalizar dizendo o seguinte. Eu não tenho nenhuma dúvida por onde andei que o Brasil vai continuar sendo campeão ou um dos países campeões na recepção do investimento internacional. Vai continuar. A gente sempre foi um grande, mas agora vai cada vez ser mais, porque nós temos bons projetos que são rentáveis. Não é favor para ninguém investir no Brasil em investimento em infraestrutura de longo prazo. Talvez os nossos projetos sejam os mais rentáveis do mundo, porque o mundo mais desenvolvido não tem as mesmas oportunidades num mercado tão crescente quanto o nosso. segundo, a gente garante segurança alimentar para o planeta. Então, o William falou que é um risco, entre aspas, exportar somente alimentos para a China e para o Oriente Médio, porque o mundo, nesse comportamento dual, tem do outro lado os Estados Unidos e tem que haver ali um equilíbrio, como o André colocou, que eu acho que é o que o presidente tem feito. De vez em quando tem um pêndulo para um lado ou para outro, mas um pêndulo menor do que houve no governo anterior, quando houve uma clara perseguição à China e é um erro geopolítico o Brasil se posicionar dessa maneira, porque nem é decorrente das melhores tradições de Rio Branco. Acho que agora a gente está com o comportamento mais próximo das nossas tradições históricas, como foi colocado aqui. Mas é uma grande oportunidade, porque as pessoas precisam muito de alimento e a gente garante segurança alimentar. E com sustentabilidade ambiental, que é a outra faceta dessa discussão que o mundo exige. Você vai para a Arábia Saudita, que é produtora de óleo mais relevante do planeta, e lá tem uma agenda ambiental arrojada. Eles fizeram a COP lá, porque não dá para sustentar a produção de petróleo sem discutir esse outro lado. Então, por todas essas questões, somadas ao fortalecimento da democracia, ao amadurecimento institucional do Brasil, a um governo formado por gente capaz, o presidente Lula, ao escolher os seus ministros, ele escolheu quem já administrou, quem já governou, quem já trabalhou. Então, daqui a pouco vai estar aqui o Rui, tem Eu Estive Lá, agora saiu o Flávio foi ao Supremo, mas tem o Wellington Dias, tem o ministro Valdez. Essas pessoas têm capacidade de colocar a máquina para andar e eu acredito que, com todas essas colocações que fiz, o Brasil tem muito a atrair e que o mercado financeiro aqui, o BTG e todos aqueles que estão aqui presentes, têm um papel muito relevante, que é fazer essa interface com os grandes investidores internacionais. Então, era isso que eu queria colocar aqui inicialmente, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, ministro. Que bom saber que vai ter projeto e acho que, com esse pipeline tão robusto como foi apresentado, até nada melhor do que ouvir quem está aí querendo alocar esse capital todo. Eu vou levantar a bola aqui para os meus colegas de painel. Então, Miguel, vamos começar com a CCR. vocês têm um plano bastante ambicioso de CAPEX para esse ano. Queria ouvir de você como que a empresa está fazendo para entregar esse plano de CAPEX, prioridades de investimentos, se puder nos atualizar. Seria bem interessante. Obrigado pela presença. Obrigado, Lucas. Bom dia a todos. Eu queria primeiro cumprimentar o ministro Renan, agradecer a André e a Salute e o convite para estar aqui hoje neste painel. Bom estar de volta. Eu estive 15 anos no setor elétrico e, enfim, frequentava esta conferência do lado da energia elétrica. Agora, bom estar de volta ao Brasil com, enfim, com o chapéu da infraestrutura de mobilidades. 28 bilhões de reais em investimentos que nós temos contratados, Lucas, para os próximos anos, é aquilo que nós chamamos o saldo remanescente das nossas obrigações contratuais, ministro. Temos 28 bilhões já nos nossos compromissos. E um radar deste fluxo de leilões que o ministro comentou, não só de rodovias federais, também algumas rodovias estaduais, um radar que nós temos para 120 bilhões de reais em rodovias e 60, depois podemos falar também sobre isso, 60 bilhões de reais em mobilidade urbana. Portanto, nós temos no radar hoje 180 bilhões de reais de investimentos nos próximos anos. O ano 2023, e eu, enfim, estou num quiet period, portanto lamento não poder falar em números concretos. Vamos divulgar resultados amanhã e depois conference call de resultados na sexta-feira. Mas, enfim, em termos genéricos, dobrámos o nosso investimento em 2023, ministro. Dobrámos o CAPEX da CCR, tem um recorde histórico, um recorde histórico em 2023, superior a 6 bilhões de reais de investimento. E isto faz parte desses, enfim, desses 28 que nós já tínhamos comentado. O mês de dezembro foi o mês mais alto em termos de realização de obra física e de realização financeira, ministro. 500 milhões de reais no único mês, dezembro de 2023. Portanto, uma aceleração do nosso ritmo de crescimento orgânico e com uma visão otimista. Eu tenho dito isso publicamente, aquilo que nós chamamos de um super ciclo de investimento em infraestrutura. O Brasil investe historicamente desde os anos 80, onde o percentual de investimento em infraestrutura estava acima dos 3%, mas a partir daí tem um investimento na casa dos 2%, do PIB. Especialistas dizem-nos que esse número podia estar circulando no dobro desse valor, nos 4% do PIB. Infraestrutura em 4 áreas. Energia elétrica, transporte, saneamento e telecomunicações. Estas 4 áreas, o ano passado, representaram 213 bilhões de reais. 2023, como nós sabemos, já teve, enfim, uma aceleração, teve 20% de aumento em relação a 22% em termos de investimento em infraestrutura. Portanto, nós estamos vendo esse super ciclo a formar-se, essa vaga de investimentos também no setor de transportes. E preparando para isso, aliás, nestes próximos meses, Guidotti e eu vamos ter, com certeza, vamos nos encontrar, não é, Guidotti? Enfim, nas rodovias que estão pela frente, BR-040, enfim, aqui em São Paulo, Litoral Paulista, são projetos que estão já, enfim, na fila daquilo que são os próximos eventos, não é? Uma palavra importante sobre o que o Ministro comentou sobre o consensualismo, não é? Como comentou, nós temos a BR-163, que no momento atual não serve nem o poder concedente, nem o cidadão, nem a concessionária, não é? Porque a concessão está desequilibrada, não há condições para fazer investimento, nós perdemos centenas de milhões de reais com essa concessão anualmente e, portanto, o investimento está travado por conta disso. Esta semana foi publicado o edital deste grupo de trabalho que está, enfim, no TCU, na CSEC de Consenso, temos 90 dias para encontrar, enfim, uma solução, prorrogável por mais 30 e, portanto, consideramos que esse é efetivamente um instrumento que pode acelerar o investimento, não é? Se essa concessão for relicitada, com certeza que o benefício para o consumidor vai estar muito mais retardado e não necessariamente com melhores condições. Portanto, estamos neste momento com a obrigação, com o desafio de mostrar a vantajosidade desta repactuação para a sociedade, para a concessão, para o poder concedente e também em condições equilibradas. Portanto, Lucas, uma... acho que estamos num momento especial, acho que é um momento... eu vi este momento no setor elétrico, no setor de transmissão, Ministro. Para mim foi um bom exemplo, 2016-2017, uma janela em que o ajuste das condições regulatórias permitiram atrair muito capital, não só nacional, mas internacional. O senhor mencionou, ou o André mencionou há pouco, pelo que eu me recordo, o caso da State Grid, que é uma das empresas no setor elétrico e eu vi isso, quer dizer, no momento em que se ajustam as condições regulatórias, se consegue atrair investimentos internacionais e investimentos nacionais. Obviamente que as rentabilidades nesse momento, nessa janela inicial, um, dois anos, são rentabilidades que podem ser um pouco mais elevadas, mas rapidamente o mercado se mobiliza e as condições de rentabilidade, elas normalizam-se, portanto, num cenário de muita competição, não é? Portanto, eu acho que essa... acho que é um trabalho que nós temos vindo a fazer com o Secretário Santoro e com o Ministério de Transportes, de olhar para a matriz de... matriz de risco dos projetos e garantir que essa matriz de risco é atrativa para o investimento e que ela responde também aos anseios da sociedade e do poder concedente. Portanto, acho que ajustando a matriz de risco, acho que o caso da 381 é um... acho que foi um exemplo disso, Ministro, no momento em que essa matriz de risco estiver ajustada, o mercado vai reagir, as empresas vão... naturalmente vão-se posicionar e vão alocar o seu capital de uma forma adequada. Portanto, estamos neste momento, no momento de fortalecimento das agências reguladoras, vi isso também acontecer no setor elétrico, acho que é muito favorável, estamos no momento de criar agilidade, fluidez do ponto de vista administrativo, com reformas que são estruturantes, no exemplo da lei do licenciamento ambiental, lei ambiental fundamental para acelerar investimentos e muitas outras, como nós todos aqui sabemos nesta sala, reforma tributária, uma série de reformas estruturais que vão melhorar o quadro macroeconómico no país e diálogo, que eu acho que acima de tudo é uma coisa que no Brasil é uma constante e isso acho que ajuda a fluidificar investimentos, o diálogo entre os agentes privados e poder regulatório, poder concedente, numa tentativa de encontrar soluções que sejam boas para a sociedade. Portanto, é nesse momento que nós estamos e eu acho que isso seguramente trará resultados nos anos que temos pela frente. Obrigado, Miguel. Marcelo, quero te trazer para o papo também, como tu havias, tem tido uma sequência impressionante de resultados, queria saber o quanto que isso reflete nesse plano de investimento, apetite para novos projetos, se pudermos atualizar, por favor. Bom dia, bom dia, Lucas, obrigado, bom dia, ministro. Obrigado pelo convite. Antes de tudo, eu acabo de voltar da Itália e estive com os acionistas e o CEO do grupo estava indo hoje encontrar o ministro da Infraestrutura Italiana. Eu comentei que ia encontrar o ministro e íamos falar de investimentos, oportunidades, crescimento e ele estava meio abatido porque eu, quando eu chego no ministro e provo a propor algum investimento, já me falam que estamos aproveitando, queremos ganhar mais dinheiro, não tem diálogo. E ele me falou francamente, na Itália, aqui nós temos oportunidades que, em um momento, como falou Miguel, que temos que aproveitar. E é evidente que o Brasil hoje realmente atrai muito, atrai muito. Então, eu só queria, acho que o ministro fez uma introdução muito clara e eu confirmo. Acabei de voltar de um país como a Itália, que tem um problema de infraestrutura muito grande e não conseguem de celular. Nós estamos aqui com um pipeline gigantesco. A Cordovias ganhou bastante concessões, temos 40 bilhões já contratados, 8 bilhões entre 24 e 25, 400 quilômetros entre duplicações de terceiras faixas em 24 e 25, já projetados, já sendo realizados. E o que para mim realmente é muito claro que é um investimento no Brasil que retorna rapidamente com fluxos. Então, não é um investimento que, muitas vezes, eu leio nos relatórios dos analistas, vocês são ótimos operadores, apesar do CAPEX. Sorte que temos o CAPEX porque os resultados, os tráfegos estão crescendo porque a gente investe. O Brasil tem esse retorno rápido. Muitas vezes, o tráfego é bom, mas tem alguns bilhões de CAPEX. O CAPEX que faz com que esses números voltem e dêem resultado. Agora, precisa ser um bom operador, obviamente, fazer as coisas bem feitas. A gente se preparou muito, investiu em pessoas, em sistemas, obviamente, pegou nos benchmark internacionais. E hoje somos uma empresa que realmente vive de infraestrutura. Sabemos fazer isso, sabemos construir, sabemos botar mãos nas obras, operar e retornar à sociedade. É óbvio, depois falamos muito com fundos, com investidores, com financiadores, mas não extraordinariamente executar obras. Estamos preparados pelo pipeline, com certeza. Os números são importantes, 13 concessões. São leilões, como ministro, um pouco menores dos últimos, ou seja, isso ajuda a ter mais trechos menores, faz sentido. Então, a Cordovia está preparada, está estudando todas as oportunidades, muito seguros de investir no Brasil, dá retorno. E acho que tudo que foi falado da repactuação dos contratos, evidente. é a única solução. O importante é que realmente está sendo feito com muita transparência, muita transparência. Ou seja, todos os interlocutores estão sendo ouvidos, as sociedades estão sendo ouvidas. Nós, na Eco 101, conversamos bastante com o governador, que está entusiasta da ideia, o governador, e acho que é o caminho correto. Espírito Santo, na Eco 101, o governador Casa Grande, ele entusiasta da ideia, apoia a ideia. E acho que é o caminho correto. Ser preparado e o Brasil realmente nos oferece essa oportunidade. Obrigado. Vou lembrar da dica no próximo relatório. Ministro, acho que você conseguiu ver aqui o quão consensual é o otimismo com relação à otimização de contratos. Acho que, em tempos no setor de infraestrutura, a gente não viu um consenso tão limpo quanto esse. Queria que você explicasse um pouquinho qual foi o caminho para essa construção desse modelo e como têm sido as primeiras interações. Como é que o governo está vendo o interesse do privado para discutir os contratos? O que vocês esperam que sejam aí os projetos, talvez, os que saiam aí em primeiro plano? Por favor. A construção disso, que é uma construção que parece complexa, ela foi simples, porque ela surgiu da oitiva das concessionárias e da verificação interna dos problemas. E, depois, da apresentação da realidade ao próprio governo, ao Tribunal de Contas da União. Também é importante a gente colocar que essas soluções têm seu próprio tempo. Outro dia, o próprio presidente do Tribunal de Contas da União escreveu um artigo no governo anterior, ainda alguns anos atrás, acho que dois ou três anos, apresentando o apagão das canetas no país. O que isso significou? O país viveu aí uma montanha russa, onde flertava com o Estado policialesco, depois com uma própria gestão não democrática, uma afronta às instituições, que isso impedia qualquer pessoa de colocar a sua caneta num papel ali, sobretudo porque o cidadão, ao fazer isso, faz como agente público e depois responde no CPF. Então, é uma coisa sempre complexa para quem já esteve em governo, mas agora, depois de passar desse temporal inteiro, percebeu-se que ou se resolve essas questões ou fica-se com os contratos todos desequilibrados, porque houve erros muito claros. Por exemplo, você se depara com uma concessionária que diz, olha, eu tenho aqui um contador de veículos e ele conta 18 mil veículos por dia, que é um alto fluxo. Bom, fluxo legal, sustenta a CAPEX, não é não? Sustenta a CAPEX pesado, tá? Porque às vezes, quando o investidor diz, ah, mas o tamanho do CAPEX, é porque ele não sabe quantos carros passam ali. Pode ficar tranquilo, irmão, porque negócio é bom, é longo, mas é bom, não é melhor do que os outros que estão colocados aí. 18 mil carros passam aqui, olha aqui, eu conto cada um. Tem tecnologia, não tem erro agora, só que no projeto tinha 35 mil. Com esses 35 mil, eu deveria estar faturando tanto e estar fazendo a frente de tanto para necessidade de investimento. Entretanto, a gente viu duas coisas. Primeiro, aquele investimento que estava projetado para duplicar todo o trecho pelo volume de 30 mil veículos, não precisa, precisa um CAPEX menor. Segundo aqui, não passa 30, só passa 18. Então, você vai precisar fazer os viadutos com essa dimensão, as duplicações com essa dimensão, ou você pode dar uma solução mais barata, mais execuível, resolver o contrato, dar rentabilidade à empresa, atrair novos investidores no mercado. É óbvio. Então, isso assim, ao colocar com essa clareza, construir o consenso. E o consenso, ele está sendo feito com acompanhamento do TCU, que é um avanço institucional do Brasil com relação ao mundo. O mundo tem muito receio de otimização de contrato. E no Brasil, a gente tem um agente que tem credibilidade institucional, capacidade técnica de aferir o que ele chama de vantajosidade. Essa otimização, ela passa por dois passos. Um, de admissibilidade do próprio ministério. A gente admite a otimização do contrato. Depois disso, a gente envia o TCU. O TCU admite também e depois afere a vantajosidade. Diz o seguinte, a mudança dos parâmetros desse contrato, consensualmente realizada, não em litigância, que aí não tinha sentido, consensualmente realizada, ela apresenta essa vantajosidade à sociedade, que significa a condição para fazer os investimentos mais rápido. Já o projeto, já a licença ambiental, um pouco disso que nós falamos aqui. E isso garante uma outra coisa, porque garante que a CCR volte com mais força para as novas concessões, que outros agentes que estavam proibidos de participar, como falei, e voltem. Porque, na prática, já é difícil arrumar uma concessionária. São poucas. Você olha no mundo. Sabe que concorrência em leilão é um problema. Eu vivo reclamando para eles isso. Vocês têm que entrar nos leilões, vocês precisam concorrer, vocês precisam ajudar a infraestrutura nacional e eles também me colocam o outro lado do problema, sabe, ministro Nelson? Mas o mundo tem poucas concessionárias, porque o investimento é muito grande. E é por isso que a gente está aqui conversando no BTG e conversando com o mercado de capitais. Porque o mercado de capitais, ele só surgiu para dar solução à falta de capacidade individual do sujeito de fazer aquele investimento que era rentável. Ele surgiu para quê? Para dizer a mais pessoas o seguinte, olha, fulano, beltrano, ciclano, do Brasil, da Arábia Saudita, da Índia, de Singapura, ou dos Estados Unidos ou do Canadá. Se você colocar um recurso aqui em eco-rodovias ou em CCR, é mais fácil essa, porque ela vai apresentar o resultado amanhã. Então, vocês já podem olhar amanhã. Não precisa conferir daqui a uma semana, André. Amanhã. Olha amanhã. Eu não vi ainda o resultado da CCR, mas eu sei que é bom. Vai ser bom, ministro. Vai ser bom. Vai ser bom, então. Então, assim, eu sei que é bom o resultado da CCR. Então, convencer às pessoas, porque às vezes o próprio Brasil não tem capacidade de fazer investimento na necessidade da nossa infraestrutura. Por isso que a gente investe dois do PIB. A gente investia mais relativamente ao PIB, não no momento, André, que a gente investia mais. É que o PIB era menor. E hoje a gente investe mais, talvez, relativamente do que naquele tempo, só que enfrentando um PIB que pulou de décimo segundo para nono ano passado. E se soprar um pouquinho, pessoal, a gente volta a ser sexto. Porque esse país é a sexta economia do mundo. É que ele vive balançando, feito uma combi velha, sabe? Quando o banco está solto por dentro. Mas se apertar os parafusos, olhar o pneu, der um negocinho, ele vai e vai para a sexta economia. A gente tem 200 milhões de habitantes. Como que a Itália vai ficar na nossa frente? Aqui para nós? Tem como. Tem como. Então, assim, a gente já tem que chegar ali. Agora, de uns tempos para cá, a gente balançou, 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 bateu no teto, buraco na estrada também. E essa combi, ela vai aqui e acolá, vou um pneu, o cara tem que parar, passa dois anos para trocar aquele pneu. Mas esse país é vocacionado para crescer. A gente produz muito, a gente tem muita oportunidade e a gente tem um diálogo internacional, que pode ser liderado pelo BTG, por outros agentes financeiros, por quem está aqui presente, aproveitando a capacidade técnica das concessionárias. E eu digo o seguinte, o que é bom para o Brasil? No passado, eu tenho conversado muito isso com o governo, conversei com o presidente. Deixa eu aproveitar aqui essa conversa para dizer assim, a primeira coisa que eu fiz com o presidente Lula ao chegar no governo foi o seguinte, presidente, com relação ao capital privado, o que é que nós vamos fazer? O que a Itália está fazendo, ou, que eu nem sabia, ou vamos trabalhar para atrair o capital privado. Aí ele disse, Renan, vamos trabalhar para atrair o capital privado. A gente precisa no Brasil somar esforço. Todo mundo que puder ajudar, tem que ajudar. Então, essa é a filosofia do presidente Lula. ele não trabalha querendo nem ele atrapalhar, nem dando as condições para o outro atrapalhar. Então, somando esforços, o Brasil tem condição de avançar. E aí eu contei para ele, para avançar no curto prazo, tem que fazer duas coisas, presidente. Primeiro, nós temos que ampliar os investimentos públicos dentro da sustentabilidade fiscal. Porque se fizer a sustentabilidade fiscal balançar, não vale a pena. Vale mais a pena para a gente derrubar a taxa de juros para o máximo que ela puder cair. Não precisa ser tão rápido. Precisa ser queda duradoura. Precisa ter o cenário lá na frente definido. Para o máximo que ela puder cair. Porque cada ponto desse faz a gente economizar quase 50 bi de reais no pagamento do serviço da dívida e anima o setor privado a tirar o dinheiro que está parado para não correr risco, rendendo muito, e ter que aplicar na economia real a fim de recuperar ou ganhar mais recursos o mais rápido possível. Então, não há incongruência entre ganhar dinheiro e o país ter uma justiça social maior. Na verdade, a incongruência de maneira mais clara ocorre quando no Brasil ninguém ganha dinheiro. Porque aí fica com aquele problema da casa onde falta pão, que todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, sem crescimento, não tem jeito. Óbvio que a gente tem que dar uma olhadinha e a gente sempre tem que equilibrar as coisas num país com a distribuição de renda desigual como tem o Brasil. A gente sempre tem que estar atento a isso, sempre tem que estar atento a isso, mas a gente tem que ter certeza que o crescimento econômico é uma condição para a gente ajustar o país. E é isso que a gente está procurando fazer com parceiros privados de primeira linha. E aí eu queria colocar uma questão aqui para os investidores refletirem um pouco, para a gente ouvir um pouco as concessionárias. Como em todo o ramo as pessoas sempre reclamam do seu próprio setor e olham para o gramado do vizinho, Mansueto, e acham o gramado sempre mais verdinho e parece que o cara nunca trabalhou, ele está ali cortando o grama do dele e a grama está seca e o do cara, ele nem está ali agora, está fazendo outra coisa, mas a grama está verdinha. O Brasil não tem condição de resolver os seus problemas de infraestrutura com o país contratando construtora para fazer as obras. Isso não tem como, não dá tempo, é muita necessidade de investimento e isso dá problema também. Mas vejam bem a comparação entre investimento direto pela contratação de construtora e a rentabilidade de uma concessionária. Uma construtora, ela no Brasil, ela baseia os seus preços com base no ciclo, que é uma planilha de preços que obriga que o preço máximo do setor público para uma obra seja até ali. E com aquele preço, o governo vai licita e ganha a empresa que der o maior desconto naquele preço. A média do DENIT hoje é de desconto em torno de 22% numa tabela que é apertada. É aí que eu queria chegar. Então, o negócio construção, para quem vai tomar uma decisão de investir ou investir numa construtora, o negócio construção no setor público, ele tem esse limite, esse teto. Para as próprias, para as concessionárias, o Brasil não se relaciona com eles com base no custo da obra dele. O custo da obra dele é dele. Faço uma estimativa. Não me preocupo é com a tarifa que o cidadão paga. Porque eu desejo que aquela tarifa seja a mais baixa possível dentro da possibilidade de levantar aquele investimento. Enquanto as construtoras no Brasil dão 22%, 23% de desconto na média, as concessionárias acham a tabela do ciclo apertada para elas fazerem as obras. O que significa dizer, por um lado, para quem vende fora, e por coincidência os dois executivos são estrangeiros, o brasileiro acha de maneira geral que a obra do Brasil é a mais cara do planeta. É sempre bom a gente ouvir um depoimento que não é verdade. Isso é importante a gente ouvir um depoimento assim, numa plateia qualificada como essa. Porque incutiu-se na cabeça do brasileiro ao longo dos últimos anos que as nossas obras são as mais caras do mundo. E quem vende fora sabe que isso não é verdade. E as concessionárias não conseguem fazer obra do mesmo preço que o DENIT realiza. Eles sempre pedem que a gente dê um tratamento diferente, mudando a lógica do investimento público para a lógica do investimento privado, onde ele próprio dá a solução. E para o público o problema é o tamanho do investimento e a tarifa, não como ele será feito. Inclusive, se ele der uma solução inovadora e fizer com um custo menor, talvez seja até interessante para o país, porque aquilo ali significará reduzir em tese, inclusive, a tarifa. Então, essas coisas são muito boas a serem ditas, porque na hora de alocar o seu próprio recurso ou de um fundo de investimento e tomar uma decisão, tem certeza que os investimentos de longo prazo no Brasil, eles obviamente não têm a rentabilidade de alguns investimentos, às vezes, de curto prazo, o que é ruim, ou tem a necessidade de, vou concluir agora, tem a necessidade de CAPEX muito elevado. E CAPEX elevado exige ou uma pessoa que tenha muito recurso, que é muito raro, ou então uma pessoa com muita capacidade de diálogo, como tem assim o André e outras pessoas, para dizer a várias pessoas, desde que eu vou cuidar do seu recurso e vou rentabilizá-lo e devolver a você uma parte maior do que você me entregou. Então, acho que é isso que a gente tem que procurar fazer aqui no Brasil. E eu tenho uma tarefa lá no governo federal muito grande, Marcelo e Miguel, que é coordenada pelo ministro Rui, que está aqui, certamente o Rui vai falar daqui a pouco e o Rui pensa, semelhantemente a mim, que o fundamental é que a gente some esforços ampliando os recursos públicos com sustentabilidade fiscal e amplie também a capacidade do país de atrair o capital privado. Obrigado, ministro. Guidotti, vou te trazer para o papo, pegando um pouco esse tema que o ministro colocou, essa construção regulatória mais positiva e o exemplo da contagem dos veículos. A eco-rodovias, em função dessa modernização regulatória, introduziu a contagem do eixo suspenso, que acho que foi um ganho para toda a indústria. Queria saber como é que você, como que a companhia estimulou isso, como é que você viu esse ambiente regulatório favorável para esse tipo de desenvolvimento? O ambiente regulatório favorável, também no momento da infraestrutura rodoviária, passa seguramente por uma transformação digital. Free flow, pesagem automática, não mais aquelas pesagens onde o caminhoneiro tem que ser, a rodovia. A tecnologia permite isso. Temos já em teste na eco-vias do Cerrado, um contrato federal, a primeira balança automática, o caminhão passa. Começamos agora um teste, um sandbox para começar a multar já, então não precisa mais, assim como as praças de pedágio Free Flow, a CCR já implementou, nós estamos implementando em São Paulo, a Rio Minas vai implementar. E a cobrança do eixo de suspenso do caminhão é cheio, muitos caminhões, obviamente, não obstante estivessem cheios, subiam, levantavam, simplesmente juntando informações que estão na receita federal, com a placa do caminhão, triangula, quando o caminhão passa está cheio, independentemente se tiver o eixo suspenso, repaga. Isso é questão de equidade, então a tecnologia está trazendo, para ter uma ideia, o contrato de Araguaia, 800 quilômetros, dois anos atrás traz uma estrada intransitável, hoje foi, este ano foi eleita uma das melhores rodovias federais, 100% cobertura de sinal 4G, uma região que por 800 quilômetros tem sinal. Hoje, 4G em todo, isso gera riqueza, gera, e gera a segurança para o usuário, para as cargas, traz novos negócios, ou seja, o setor de rodovias, a infraestrutura de rodovias vai passar por uma transformação muito rápida, muito rápida. O sistema que nós temos de praças de bloqueio é antiquado, não é sustentável, não é equilibrado. Então, essa vertente, nós, grupos, operações, temos que estar muito atentos, estamos atentos, porque vai vir muito rapidamente. E o Brasil é um país que, obviamente, adota rapidamente as novas tecnologias, não tem uma rejeção na nova tecnologia. Hoje, 80% da nossa receita hoje é eletrônica. 70 pedágios, 10% cartões e somente 20, um pouco menos de 20 dinheiro e vai a cada mês ele cai. Tudo isso transformará o sistema das rodovias, da infraestrutura e, obviamente, nós precisamos. E o sistema, os contratos de hoje são contratos que já colocam nessas obrigações desde o começo. Perfeito. Miguel, eu queria, dado o escasso tempo que a gente tem, ouvir a sua contribuição, só como tem sido a experiência do Free Flow na Rio SP, as primeiras praças sendo instaladas. Como é que tem sido a aceitação? Como é que tem sido essa tecnologia nova? Lucas, como toda nova tecnologia, tem um período de adaptação, não é? E tem um período de aprendizado. Nós estamos, como o Guidotti estava comentando, fazendo a primeira experiência de Free Flow no Brasil, um sandbox de 24 meses, na Rio Santos, não é? A primeira rodovia que tem esta tecnologia. Ela está hoje com um nível de inadimplência na casa dos 11%, já foi bem mais alto, mas os benchmarks internacionais mostram-nos que nós devemos situar, enfim, entre 5% ou 8% de inadimplência, que ainda assim é bem mais alto do que uma rodovia que tem um pedágio, enfim, os pedágios tradicionais. Mas eu queria reforçar este ponto do Guidotti, que é esta noção de que o setor de infraestrutura e mobilidades, ele vai ter a revolução da infratec, não é? Portanto, tecnologias de infraestrutura, cobertura com 4, 5G nas rodovias, a questão toda de ter meios digitais para fazer o pedagiamento, não é? Nós temos o objetivo de chegar a 2026 sem nenhum dinheiro nos nossos pedágios, não é? De ter apenas cobrança com meios digitais. Free Flow e as outras ferramentas digitais. Portanto, acho que essa é uma tendência inevitável que está alinhada também com o movimento de sustentabilidades, não é? Ou seja, garantir, não é, ministro, que a infraestrutura no Brasil, ela tem uma pegada sustentável e que não só do ponto de vista, enfim, da sua robustez, da qualidade do serviço, ela também acaba por ter um posicionamento ecologicamente responsável. E o Free Flow é um dos exemplos que pode ajudar nessa caminhada, não é? Nessa transição ecológica, que eu acho que também é um aspecto que todos nós estamos sensibilizados. Senhores, infelizmente o tempo nos cobra aqui, mas queria novamente, em nome do BTG, agradecer a presença de todos, ministro, Marcelo, Miguel, a todos também, pela paciência e pela participação. A todos, boa conferência, uma boa tarde. Até a próxima.